Voltamos, meus amigos. Finalmente estamos aqui no nosso estúdio, o estúdio que vocês estão habituados. Agora com dois novos elementos, né? Camisa 3, lançada recentemente pelo Esporte Clube Bahia. E essa camisa aqui agradeceu logo a Quintino Esportes, que me possibilitou ter, depois de anos procurando essa camisa, uma camisa importante. Camisa que marcou o acesso do Bahia lá em 2010 com Jael, Adriano e Michael Jackson. Ela agora está aqui na nossa coleção. Você que gosta de camisas retrôs, gosta de camisas históricas, vão lá no Instagram, na página Quintino Esportes. Eles ficam lá no Rio de Janeiro, mas também enviam aí para todo o Brasil. E sempre tem camisas fenomenais, inclusive camisas que foram usadas nos jogos. Então vão lá no Rio de Janeiro, Quintino Esportes. Mas eles também enviam para todo o Brasil, beleza? Mas belíssima essa camisa. Eu só vou pegar ela aqui, só para vocês verem uma coisa. Eu queria fazer um comentário sobre essa camisa, porque eu acho muito interessante. O Bahia que está em uma onda de lançar camisa, uma atrás da outra agora. Mas essa camisa aqui de 2010, da Lotto, é impressionante como ela continua sendo extremamente competitiva com as camisas que a gente tem atualmente na marca Esquadrão. A qualidade é absurda. A gente vê aqui um veludo. A gente vê aqui o bordado é perfeito. Extremamente perfeito do escudo. Não tem nada fora do lugar. E a camisa levinha, gostosa, macia de tocar. Muito bem etiquetada com tudo. Porra, essa camisa é fenomenal. A Lotto realmente fazia um bom trabalho lá no Esporte Clube Bairro. Mas voltando para o vídeo, deixando lá no nosso cenário e voltando para o vídeo, a gente tem algumas coisas para tratar aqui, porque o torcedor do Bahia hoje vai à fonte nova meio ressabiado. Eu não quero fazer um vídeo aqui demonstrando pessimismo, não. Porque hoje é um dia importante. Um dia que vale muito a pena ir para o torcedor do Bahia poder apoiar o clube e empurrar essa equipe para ver se ela acorda dentro da competição. Uma classificação para as quartas de final de Copa do Brasil pode mudar a história do Bahia na temporada. Inclusive, eu falo, a Copa do Brasil pode ser a menina dos olhos do Bahia em 2024, uma vez que, para mim, a briga pelo título e até pela Libertadores do Brasileirão já se passaram. Hoje o foco não é esse. O foco do Bahia hoje, principalmente no Brasileiro, talvez seja de conquistar um bom lugar na primeira metade da tabela. Eu acho que hoje a briga é essa. Sendo muito realista e se incomoda em quem quiser. Não vou aqui ir pelo oba-oba. Para mim, hoje, a briga é tentar se estabelecer entre os dez primeiros colocados do Brasileirão. Virou isso a briga do Bahia. E olhe lá, e olhe lá. Porque com o futebol que apresentou contra o Fluminense, nem sei se tem futebol para se manter entre os dez do Campeonato Brasileiro. Mas a Copa do Brasil é uma competição diferente. É uma competição que a gente pode, no mata-mata, surpreender. Fazer até um segundo tempo, como a gente fez contra o Botafogo. Um segundo tempo covarde. Um segundo tempo ruim. E chegar na Fonte Nova com o apoio da torcida, tendo chances reais. E até mais chances do que o Botafogo de acabar avançando de fase. Então, pode ser a grande menina dos olhos do Bahia na temporada de 2024, a Copa do Brasil. Mas o tema do vídeo, em especial, não é esse. Vou trazer mais um vídeo aí, se aprofundando sobre o jogo de hoje, sobre o jogo do Botafogo. Mas o que eu quero falar é de timing aqui, da diretoria do Bahia. A gente viu algumas reclamações por parte de torcedores do plano de sócio. Eu acabei não trazendo um vídeo sobre isso. Deixei passar. Estava envolvido em resolver problemas de viagem. Enfim, não deu para trazer um vídeo naquele momento. Mas eu aproveitei aí e trouxe um compilado de coisas que o Bahia tem feito aí com o seu torcedor que, para mim, tem sido uma sacanagem. A gente sempre reclamou do Bahia, principalmente em questão da marca Esquadrão, de estar abandonada. Muitas vezes não tinha os uniformes. Você ia na loja principal lá na Fonte Nova e não encontrava produtos. E agora o Bahia resolveu lançar tudo em uma carreira. Qual é o problema disso? Não vejo problema em lançar produtos. O problema é o timing. e a política nova que foi implementada no Esporte Clube Bahia. Nos últimos dois meses e meio, o Bahia lançou uma, duas, três, quatro, cinco, seis camisas. Seis camisas. Todas elas acima de 300 reais. Onde a promessa da marca Esquadrão seria ter camisas a preços populares. A gente trouxe... O Bahia lançou, na verdade, a camisa 1 com muito atraso e à base de muitas críticas, de muita pressão por parte da torcida do Bahia, porque o Bahia já estava usando o uniforme de temporada anterior até quase metade dessa temporada. O Bahia lançou a camisa 1 com um preço surpreendente de 300 reais. podendo chegar a 489 reais se você personalizasse com tudo que a camisa poderia ter, né? Pack de número, pack de letra, pack de patrocinador. A camisa chegaria a quase, meu amigo, 500 reais. E assim foi com a camisa Tricolor, que também veio nessa mesma linha, né? 300 o mínimo, 489 se você quisesse contar com todos os elementos que a camisa possibilitaria. E aquela camisa ali, recém-lançada, né? Também nessa mesma faixa de preço. 300 reais é o mínimo, chegando a 489 se você personalizar com todos os aparatos. E aí o Bahia lançou uma coleção de treino que chega a quase 200 reais nas lojas. Lançou um casaco que o Bahia por muito tempo prometia, né? E a torcida sempre cobrava. Lançaram nessa nova coleção. O casaco chegou, meu amigo, a quase 600 reais. Para além disso, a gente já falou aqui plano de sócio extremamente caro. E o Bahia acabou de lançar ontem uma camisa em homenagem a Raul de Ney. É uma camisa muito bonita, Tricolor. Eu achei, assim, fantástica. Mas exclusiva para sócios e pela bagatela de 250 reais. Ou seja, se você é sócio e paga lá, eu acho que pelo esquadrão da sorte você já pode poder comprar. Então, a camisa sai ali a 265 reais fora o frete se você optar por comprar na internet que deve chegar ali na faixa dos seus 30 reais, 25, por aí. Então, foi um time assim péssimo, né? Porque a gente vem pedindo principalmente desde o início da temporada quando a gente teve os fracassos no Campeonato Baiano e na Copa do Brasil por reforços, né? E a gente está vendo aí a segunda janela de contratações, essa janela que se abriu agora, no qual o Bahia contratou o Lúcio, já se passando, né? E o Bahia pouco se movimenta. O Bahia trouxe o Lúcio Rodrigues que aí eu reitero de novo. Eu falei isso aqui num vídeo anterior que eu soltei e falava que o Lúcio não é a solução dos problemas do Bahia nessa temporada. muita gente falou não, o cara é um craque. Ele não é a solução dos problemas do Bahia nessa temporada. O que vai acabar acontecendo com o Lúcio se vocês seguirem nessa linha porque eu já estou vendo muito torcedor pegando no pé do cara. Inclusive o tio dele saiu aí, né? Em defesa do jogador no Instagram depois daquele oba-oba daquele alvoroço em relação ao tio dele. Ele já veio no Instagram postar mensagem triste pedindo para o moleque levantar a cabeça e a torcida do Bahia precisa aprender uma coisa a cobrar de quem merece ser cobrado. Lúcio não veio para o Bahia para resolver os problemas do Bahia nessa temporada. A gente falava Lúcio é uma contratação fenomenal para o futuro do Bahia. Só que a galera não entende isso. Só que eu não culpo nem a torcida também por não entender porque é errado a diretoria do Bahia trazer apenas esse jogador achando que vai resolver e aí bota Rogério Senni para empurrar o moleque na fogueira e aí pode acabar acontecendo o que acabou acontecendo com o Juan e Chaves que não é um jogador ruim. Tanto é que ele foi para o futebol europeu e se estabeleceu. Ele renovou seu contrato com o Lins da França e aqui ele não conseguiu vingar porque não dá para não ter paciência com jogadores jovens promissores. Não dá para jogar na fogueira. Não é assim. Não é assim. A gente viu o Ender que foi gradativo ali no Palmeiras foi subindo subindo às vezes o Ender que nem entrava como titular e ficava o cara não é promissor o cara não foi vendido a não sei quantos tantos milhões para o Real Madrid porque ele não é titular do Palmeiras porque existe um planejamento nesses clubes para colocar suas joias e para valorizar suas joias. Aqui não. Aqui você contrata vai jogando porque só o que tem. O Bahia perdeu grandes oportunidades o próprio Talismagna é um jogador jovem porém mais cascudo mais robusto já tem uma vivência tanto aqui no Campeonato Brasileiro quanto jogando lá na MLS. O Bahia deixou passar porra. O Bahia deixou passar o cara está indo para o Corinthians o Bahia tinha prioridade e o cara está indo para o Corinthians por empréstimo. Por que o Bahia não pegou esse cara por empréstimo? Está precisando. Lúcio não vai resolver os problemas do Bahia a gente já está vendo acontecer. O cara perdeu um gol importante contra o Fluminense e a torcida já está pegando o pé do cara. Não tem que pegar no pé de Lúcio não. A culpa disso só tem uma Carlos Eduardo Santoro. A culpa é dele. A culpa é dele. Eu nem sei se tem Eduardo no nome dele. Mas enfim foi. Cadu Santoro é o nome do culpado. Porque a gente falava o Bahia precisa de jogadores lá na frente. Não dá para jogar a temporada toda com Tassiano improvisado e Everaldo que já se provou já estou cansado de falar isso. Já se provou que não é jogador para o ataque do Bahia. Aí muita gente quando estava na boa fase ele contribui marcando é melhor ter Everaldo do que ter um camisa 9 desse aí que só sabe fazer gol. Agora os gols estão fazendo falta. Os gols estão fazendo falta. Um golzinho contra o Fluminense significaria mais um ponto na tabela. Um golzinho no jogo do Botafogo significava estar com o jogo praticamente resolvido hoje na Fonte Nova com 2x1 no placar seria lindo. E várias outras oportunidades que o Bahia perdeu por conta de um gol que faltou. Meu amigo eu já falei aqui e não vou cansar de falar. Campeonato Brasileiro temporada de Brasileirão exige um jogador que deixe 16, 17 gols. Exige um time que quer chegar longe precisa ter uma figura dessa. E a galera continuou negligenciando. Então vocês tem que aprender a cobrar de quem realmente merece ser cobrado. Everton Ribeiro está numa má fase. Daqui a pouco vocês estão pegando no pé do cara mas é evidente. Eu estava lá no Rio de Janeiro e todo mundo falava Everton Ribeiro é craque mas ele precisa ter uma reserva. Os caras falavam isso pegavam a Uber e conversavam e aí sempre falavam você é torcedor do Bahia e o Everton Ribeiro lá e tal. Falavam está jogando está entregando realmente é um craque mas falta fôlego. e os caras falavam realmente ele é craque falta fôlego porque ele precisa ter uma reserva. No Bahia ele não tem. Não tem uma reserva para Everton Ribeiro tanto é que ele começou a ser poupado por agora. Ele começou a ser poupado por agora. Então vocês tem que aprender a cobrar de quem merece ser cobrado. E hoje na Fonte Nova é 90 minutos produtos de apoio o resultado não vier cobrem das pessoas certas. Esse elenco eu acho que entregou muito sem ter peça de reposição. Muito 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 mesmo. Fez assim um extraordinário mas uma hora a conta ia chegar a conta da negligência da diretoria do Bahia iria chegar e pode chegar muito mais caro se a torcida não acordar. Tão caro quanto os produtos que o Bahia tem lançado para o torcedor.